Eu não sei o que vai ser hoje, não quer? Quer, né? Pois bem, fiz a corujinha na aula anterior. Quem quiser dar uma entradinha aí, dá uma bizorada aí na minha corujinha feita de jeans aqui e aqui em cima a tricoline, tá? Pra quem quiser saber, quem não sabe. Duas calças, porque você precisa de duas cores, tá? Pra você fazer a coruja. Porque senão a asa vai ficar parecida com o corpo. Aí não dá, né? Aí fica uma coruja assim meia pra baixo, meia caidinha. Então, e hoje eu tô intercalando assim, uma coisa mais complexa e uma coisa mais simples. Uma coisa mais complexa e uma coisa mais simples. Pra isso, você lembra anteriormente? Eu fiz esse joguinho americano aqui, ó. Tá lembrado desse joguinho americano? Que foi assim, ó. Vapt Vult, Natal tá chegando, precisamos fazer peças bonitas, mas que não tem assim, muito detalhe, né? Pra você não perder muito tempo. Então, hoje eu vou ensinar também a fazer um outro passo a passo de joguinho americano. A diferença é que é um tecido que ele já valoriza a peça. É, isso aí. Então, vamos ao passo a passo de hoje? Vem? Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudio Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Pretendia fazer alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Mas desistir, tá? Fazer o quê, né? Desistir mesmo. Vou trabalhar, fazer um jogo americano, vou colocar isso aqui, vou fazer o guardanapo, tá? Então, o que que eu escolhi? Eu escolhi esse tecido aqui de maçã, tá? Cortei no tamanho de 42 por 30, tá? A parte de baixo vai ser essa aqui, que é um verde, tá? Agora, o que que nós vamos fazer, gente? Essa aqui é a manta R1. Por que que ela é R1? Porque ela só tem cola de um lado. Desse lado ela é áspera e desse lado ela é fofinha, tá? Então, é a manta R1. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colar esse tecido aqui com o ferro quente. Você vai pegar o ferro quente. Então, o ferro quente, esse aqui não tá quente, tá, gente? Eu só vou simular aqui pra vocês. Vocês vão colocar, esperar 10 segundos e andar. Pra quê? Pra que a cola solte da manta e grude no tecido, ó. É isso que vocês vão fazer. Depois que vocês tiverem colado essa manta aqui, o que que você vai fazer? Você vai quiltar isso aqui, ó. Eu vou quiltar isso reto, tá? Vou fazer um quilt reto aqui, ó. De uma ponta a outra, vou pegar a canetinha que apaga com o ferro. Vou marcar aqui. Marquei aqui essa régua de 15 centímetros. Então, eu vou fazer de 3 em 3. Posso marcar esse lado e esse lado aqui. Vou andar 3 casas, colocar a linha de baixo, né? No 3 aqui, que seria 3 centímetros, e vou marcar a próxima. Marco essa e marco essa. Ando mais 3 centímetros. Vou fazer isso nesse sentido. Depois eu vou virar e fazer nesse sentido. Fazendo isso, gente. Eu vou para a máquina e vou cobrir essas linhas todinhas com um ponto reto, tá? Que fica assim, ó. Tá vendo? Eu vim com a máquina e fui cobrindo todas as linhas com um ponto reto. Olha como é que fica atrás. Fica bonitinho, né? Parece um biscoitinho. Fiz isso, agora eu vou fazer o quê? Eu vou acertar essa manta que está aqui atrás, ó. Vou tirar esse excesso de manta aqui para deixar certinho. Aparei em volta. Está tudo certinho. Agora eu vou vir com o tecido, ó. Direito virado para você, direito virado para baixo. Vou colocar aqui em cima, ó. Vou passar uma costura aqui, ó. Tá? Em volta dele todo. Não vou, gente, eu não vou deixar nenhum espaço aberto. Depois eu descosturo e faço. Simplesmente para ficar dobrado certinho, tá? Então, você vai começar, vamos dizer, você vai começar aqui, ó. Retrocesso. Vai, faz. Quando chegar aqui mais ou menos, você dá um retrocesso e continua e acaba aqui. Que aí depois a gente desmonta esse pedacinho aqui para poder desvirar. Aqui, tá bom? Alfinetei bem. Bem alfinetado mesmo. Tá? E costurei desse lado aqui, ó. Um pezinho de máquina, ó. Está vendo? Ó. Tá? Fiz aqui, ó. Passei para lá e passei para cá, que eu vou desmontar esse pedaço aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Bastante alfinete para o tecido não andar e ficar bem certinho. Tá? Agora nós vamos cortar os cantinhos. Turma, olha só. Não deixe de se inscrever, compartilhar, dar like. Tá? Tocar o sininho para vocês receberem tudo que eu posto. Tá bom? Ó. Corta aqui, ó. Minha calculadora também já está disponível aí embaixo no link. Aqui embaixo, ó. Dá uma olhadinha que vocês vão ver a minha calculadora. Vocês vão saber precificar isso aqui, ó. Certinho. Sem tirar nem pôr. Direitinho. Ó, vamos desmontar aqui agora. Ó, abriu. Tá? Está todo marcadinho o tecido certo. Agora vamos desvirar. Ó. Por isso que tem que dar aquele retrocesso ali, para quando a gente fizer isso, não soltar a costura. Então, gente, acessa aí meu link aí, para vocês conseguirem precificar tudo que vocês fazem, tá? Tem duas calculadoras. Tem essa, que você vai dar preço na sua mercadoria. E tem a outra calculadora, que você vai... Por exemplo, você tem uma encomenda para fazer, e você não sabe quanto de tecido vai comprar. Essa calculadora, ela te informa a quantidade de tecido que você tem que comprar. Para poder fazer o seu pedido e até mesmo dar preço à sua cliente. Tá? Então, são duas calculadoras. Tá bom? Aí, ó. Com pauzinho de rachinho, qualquer pauzinho, menos com a tesoura, tá, gente? Senão você vai furar o tecido, ó. Tá? Quase pronto. Quase. Solta o fumo do gato. Essa canetinha aqui é aquela canetinha que apaga, né, gente? Então, não tem problema. É só botar o ferro quente aqui. Ó, como é que ficou certinho aqui. O que nós vamos fazer aqui agora? Bater o ferro aqui, ó. Pra sentar essa costura todinha aqui. Ó, fiz um guardanapo 20x20, pequenininho, tá? Esse negócio de muito grandão e bola. 20x20. Esse tecido aqui é tricolinho. Você pode fazer com outro tecido, desde que ele consiga absorver, tá? 20x20. Fiz uma dobrinha aqui, passei um zigue-zague. Isso aqui é tudo zigue-zague, gente. Não tem nada aqui de extraordinário, não. Zigue-zague, toda a volta dele, tá? Aqui, ó. Eu tinha resolvido colocar isso, depois eu desisti. Não quero mais isso não, porque eu não achei que não tem nada a ver, ó. Tô fora. Então, eu peguei um tecido aqui, ó. Isso aqui é tom-tom, tom sobre tom. Vou fazer só a borda aqui, ó. O certo, gente, era colocar isso aqui por dentro, tá? Mas, como eu tinha outra ideia, então eu vou colocar aqui por fora, tá? Antes de costurar aqui, ó, direito com direito, você colocar a faixa, tá? Mas eu não vou desmontar isso tudo pra fazer isso não, gente. Aqui, ó. Então, a gente vai consertar aqui, ó. Você pode deixar assim, não precisa colocar nada. Tá pronto o seu jogo americano. Só passar a costura aqui na beirinha pra fechar aonde você desvirou. Aí, você vai vir aqui, ó, e vai colocar. Esse aqui tem 8 de largura por 25 de comprimento, tá? Aí, aqui, depois que eu dobrei tudo, igualei, ele ficou com... Deixa eu ver aqui. Ele ficou com 18, tá? De comprimento. Fiz uma costura bem fininha, desvirei, né? Aqui, ó, fiz um tubo. Costurei, ó, direi, virei, costurei, desvirei, ó. Tá? Fiz um tubo. É que esse aqui ficou menor e eu não gostei, não. Coisa de doido, gente. Eu sou assim mesmo. Agora, eu vou passar uma costura aqui em volta dele todo, ó. Tá? Aí, com isso, isso aqui fecha. Aí, praticamente, a gente acabou. Damos uma passada pra ele ficar nos 30 e já mostro pra vocês como é que terminou, tá? Fica chateado comigo, não, gente. Vocês sabem que eu sou assim. Eu começo de um jeito e termino de outro. É, 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 é. Coisa de maluco. E bem, acabei mais o passo a passo pra você aí do outro lado da telinha. Isso mesmo, viu? Foi vapit, vapit. Tudo bem, gente. Não brinca comigo, não, tá? Eu sei que eu começo de um jeito e termino de outro. Mas eu sou assim. Eu começo com uma ideia e termino com outra. Por isso que as coisas comigo não dá pra seguir, assim, um padrão, entendeu? Porque eu sou meio de... Mudei de ideia. Você também é assim? Se você é assim, posta aqui embaixo. Quero saber se você também é assim, ó. Começa com uma coisa e quando termina, termina uma coisa totalmente diferente daquilo que você começou. Pô, de pé, vocês acham que a gente senta aqui e já tem tudo na cachola, que vai sair direitinho? Que nada, a gente rala. Rala mesmo. A gente fica ralando aqui, ó. E faz de um jeito e faz de outro, e faz de um jeito e faz de outro. E como eu, às vezes, faço passo a passo junto com vocês, então, minha filha, vocês viram como é que eu sofro. Pra fazer uma coisa. Então, olha só. Vamos aos beijinhos? Tem um monte de gente, assim, mandando... Cláudia, manda beijinho pra mim, manda beijinho, então, vou mandar beijinho. Peraí, peraí que eu vou mandar beijinho. Vamos lá, beijinho pra Terezinha, Tupi, Distrito de Piracicaba, São Paulo. Ana Paula. Ana Paula de Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. Josefa Brasília, Distrito Federal. Acho que eu já mandei beijo pra você, Josefa. Você tá aí toda hora, né? A Índia, Paranapoã, São Paulo. Vamos lá. Cláudia Ester, Brasília, Distrito Federal, minha xaraia. A Hergia de Vitória, Espírito Santo. Gente, muitos beijos pra vocês. E continua botando aí embaixo os beijinhos pra eu mandar pra vocês, tá bom? Gente, olha só. Eu fico nesse abaixo de vantos, abaixo de vantos. Eu não tenho auxiliar técnico pra nada, não, gente. Eu faço tudo, tá? Então, vamos lá. Informações. É, informações. Meus moldes. Quem quiser, acessa o link aqui embaixo, tá? Que tem o meu telefone pra vocês entrarem em contato comigo. E também tem o link do grupo que eu fiz de WhatsApp. Tá? Quem quiser, é só clicar que vai direto pro meu WhatsApp. Vai me ver lá. Dá pra falar comigo. Sem problema nenhum. É, outra coisa. É, gente, olha só. Meus moldes, por enquanto, saindo na arte artesanal mesmo. Eu que faço a modelagem deles. Boto no correio. Eu que faço tudo, tá? Então, se alguma coisa atrasar um pouquinho... Fica triste comigo, não? Fica não, tá bom? É, gente. Minha lojinha. Vocês estão gostando da minha lojinha? Hein? Novo visual, né? Do Ateliê Caldo Velásico. Depois da pandemia, me reinventei. Se reinvente também. Diga pra mim, quem que você se reinventou? Coloca aqui embaixo. Eu quero saber. Quero ir no tete-a-tete com vocês. Se não, entra lá no meu grupo pra eu saber quem se reinventou depois dessa pandemia. Tá bom? Gente, a minha calculadora. A minha calculadora, ela já está aqui embaixo. Se você clicar, vai te mandar pra ela. Mas deixa eu explicar uma coisa. O celular, ele não consegue abrir essa calculadora. Então, pra vocês não perderem tempo, tá? E eu não quero dinheiro de ninguém se vocês não vão poder usar, tá? Eu estou verificando direito, mas o celular até abre. Mas pra você fazer ela funcionar, alguns quadros funcionam e outros não. Então, é pra computador, pra desktop, tá? Tem que ter o Office. Vocês não sabem nada do que é isso. Office, Excel, não entende nada disso. Pata vina disso, né? Eu sei. A gente que já passou de uma idadezinha, tá meio por fora desses babados. Mas a gente precisa aprender. A gente precisa se reinventar. Então, vamos lá. Eu aprendi. E você também pode aprender o que é Office, o que é Excel, o que é Planilha. Você pode aprender. Nunca é tarde pra começar. Vamos lá. Ânimo, ânimo e ânimo. Instagram. Gente, me acompanha lá no Instagram. Arroba, arroba, arroba. Ateliê Cláudia Velasco. Vamos lá no Instagram. Dá uma visorada lá. Vê as coisas que eu posto lá, que eu posto primeiro que aqui. Então, vamos ao que interessa, porque está bom a Bessa? É? Vocês querem saber como é que ficou? Ok, olha. Aí, gente. Ó, fiz o pontinho aqui em volta. Ó, tá? O pontinho bem aqui na beirinha. Coloquei aqui, coloquei o guardanapo. Tá? Atrás ficou verdinho de pó. É o que eu falei pra vocês, gente. É simples, rápido. Tá? Muito rápido de fazer. E você precisa de alguma coisa agora pro Natal, né? Pra você ganhar um dinheirinho. Ganhar uma berba. Uma berba é bom, né? Isso aí. Então, olha só. Um parzinho, quem quiser faz quatro, quem quiser faz seis. Aí vai de acordo com vocês. Eu normalmente faço dois, né? Porque também um, também não tem graça, né? Coisa ímpar não dá certo. Tem que ser coisa par. É isso aí. Então, é isso aí, gente. Tudo feito, tudo bonitinho, lindo, maravilhoso pra você. Não deixe de dar like. Não deixe de se inscrever aqui embaixo. É só clicar aí. E tocar o sininho pra ativar as notificações. E eu quero saber quem tá entrando no meu canal. E pra minha rede. Lá no Instagram. Tá bom? Tô te esperando. Um beijo lindo. No coração de todos vocês. Fui! Mas eu volto.